esse tipo de lucifer senta em outro tridente não pesado não cortarei não que eu sou maldoso então realmente meu ambiente de trabalho é que eu acho batimóvel aqui cheguei tão atrasado que já perdi o show do baronho da pisadinha mano e ela não vai ficar comigo essa música é top de maior adoro ela olha assédio havia ouvido você viu galera olha denuncie bater mulher é crime quando a mulher trai o homem tem que fazer isso aí ó ela gosta de água e um de álcool combinado eu só bebi água eu também acredita só que que gostou que é o melhor rolê de desempregado que eu já fui na vida família que só tem os caras sim braza da e aí meus amigos estavam no momento repetivo o pirulito aí eu fui para quem não me conhece eu sou o joe morro lá nos Estados Unidos é o marzinho da vida real meu nome é Omar fala aí alguma coisa interessante não tem preconceito com pobre de merda não tem para mim pobre e ser humano é a mesma coisa tava na guerra dos canudos perto da Bahia é isso aí é o marzinho uma vez eu até sentei do lado de um pobre e não vomitei hein é momento piada rapaziada qual é a diferença da minha irmã para um prédio é não sei é que o prédio é difícil aí beleza passaram-se mil anos tem uns três meses de um vídeo para o outro mas tamo aí chegando em garotas com o meu corça e nem corça eu tenho mais eu capotei ele tem logo atrás de mim mano então vou encostar aqui para o moço passar para mim falar com a câmera tô numa rua que eu não faço ideia de onde eu estou foda que não passa ninguém na rua e que você cheira é crazy seria fácil viu tá complicado viu arrumar as donas no meu corça mas tá difícil deixa eu engatar aqui tá porra tem uma mina passando aqui que parece que é bonitinha vou falar com ela ô moça tudo bem você poderia me dar uma informação aqui que eu tô meio perdido pera aí deixa eu encostar aqui que eu tô perdidas você poderia me ajudar é como que eu faço para mim chegar aqui no shopping vila lobos você não mora por aqui aonde você mora olha onde eu moro desculpa 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 é que eu gostei de você mas tá bom tranquila que eu precisava chegar no shopping vila lobos olha eu acho que você pegando aqui indo reto aí você chega lá você tá me tirando né não é sério é sério é mais fácil ver no Waze aqui viu é que eu moro por aqui entendeu onde você mora tô esperando o Uber moro lá no Tua Pé tá Tua Pé é bom gente eu vim passear por aqui saquei 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 é isso então você gostou dessa máquina aqui desse carro bom né é uma máquina já vi um igual a esse aqui já quando eu comprei me disseram que era exclusivo olha olha aqui ó olha aqui ó o homem aranha que eu tenho viver você encostar a cabeça e aconchegar entendeu se você não morasse lá no longe pra caramba eu prometo que eu te deixaria em casa não mas eu tô esperando o Uber você acha que eu vou te cruzar tô gravando aqui porque eu eu gravo tudo tá ligado grava é pra minha segurança né porque eu não sei com quem que eu tô falando e você fala com muita gente assim não eu não falo com muita gente é tipo assim só quando eu vou falar com pessoas que eu desconfio você acha que eu tenho cara de doido então se você quiser eu posso te deixar na sua casa tá ligado só que aí você bota uma gasolina entendeu você vai pagar 70 no Uber aí moça então faz o seguinte me dá 35 que eu te levo você acha mesmo que você você me achou bonitinha tá bom então vou continuar gravando eu tipo assim como eu cheguei a conversar com o pessoal assim mas ninguém deixou eu gravar não demorou tá tudo certo então você me levar para casa então te levar para casa você falou que ia me levar para casa tá tua pé velho você não quer ir sei lá não você falou que ia por isso que eu entendi e meu Uber tava dando 11 minutos e você cancelou então nem cancela porque meu Deus você falou que ia me levar para casa não mano tá louco não mas se você quiser dar uma volta você topa dar uma volta comigo tá bom então eu não posso dirigir e gravar ao mesmo tempo é bom eu não sei gravar nunca fiz isso então você tem quantos anos esqueci de te perguntar eu tenho 20 20 anos a do céu Oi e você eu tenho 21 já é milionário empresário já tem todas essas qualidade eu gostei de você você namora você namora não namora então não atualmente não acabei de sair um relacionamento também faz pouco pouquíssimo tempo que eu saí do relacionamento tá ligado ainda nem esperei você tem uma ideia tô em depressão se você pode me ajudar a superar né então passa o seu número te passo com certeza você mora por aqui moro família bateria da câmera acabou infelizmente essa merda bateria acabou mas a gente trocou uma ideia expliquei para ela que que eu gravo vídeo para o YouTube e tal é isso né eu vou descer aqui né fica com Deus tá é isso é isso demorou demorou puta que pariu tropa vou tentar com outras mina aqui nesse vídeo eu acho tá ligado para não ficar um vídeo chato só com uma minuto tá bom se vocês der muito like quando eu arrumar o Corsa eu faço de novo joga no braço e vamos juntos te amegar que sei não vai opa vai com o lote